A Câmara Municipal esteve presente nas comemorações alusivas ao Sesc Centenário de Nascimento do ex-presidente Epitácio Pessoa, no auditório do Centro Cultural Ariano Suassuna, no Tribunal de Contas do Estado. Para nós é um motivo e um momento de muita alegria participar de um evento dessa magnitude. O primeiro Epitácio Pessoa, nós sabemos que foi um presidente da República, um paraibano, que muito honrou e dignificou a nossa Paraíba. E hoje nós estamos vendo aí o Tribunal de Justiça, como o Tribunal de Contas, convidando o ministro para que ele possa hoje fazer uma palestra sobre Epitácio Pessoa. Isso é de grande importância, é muito bom nós estarmos aqui para participar. E tenho certeza que hoje o evento é somente para mostrar a muitas pessoas que estão aqui também de fora, que estão vendo esse trabalho que Epitácio Pessoa fez para o nosso Brasil e representando também a nossa Paraíba. Essa foi a terceira etapa das homenagens que teve início em maio, com a palestra e o lançamento do livro Diplomacia Presidencial de Epitácio Pessoa. A segunda foi em julho, com a visita da Comissão de Notáveis do Tribunal de Justiça da Paraíba a Umbuzeiro, terra natal de Epitácio Pessoa. Foi iniciativa do Tribunal de Justiça, no meu discurso de posse, e com a adesão do Tribunal de Contas, através do presidente Arthur Cunha Lima, da Assembleia, através do presidente e deputado Adirano Galdino. Nós estamos nessa parceria comemorando o Sesc Centenário de nascimento do presidente Epitácio Pessoa. E a responsabilidade da Paraíba é muito grande, porque os restos mortais de Epitácio Pessoa repousam aqui no Tribunal de Justiça. Lá tem uma cripta e um museu a ele dedicados, e por esse motivo nós não poderíamos deixar passar uma data tão importante sem nos lembrarmos do presidente Epitácio Pessoa fazendo esses cinco eventos. Teremos o próximo evento no dia 6 de novembro, com a presença do ministro Hermes Benjamin, para fazer uma conferência, e a última, com a Orquestra Sinfônica, vai fazer um concerto lá no Espaço Cultural. E assim nós encerramos o ano judiciário, que eu dediquei ao presidente Epitácio Pessoa.